É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Esse é o único original, DJ Kamikaze, pô E aí DJ WF Sei que você quer um cara que te trata com carinho Que te dá buquem de flores, que te chama de mozão Não vem com a roupa, por tanto que as ideias aqui não colam Eu só posso te dar piroca Toma! Só posso te dar piroca Só posso te dar piroca Aqui não colam os que as ideias 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 aqui não colam os que as Vai devagarinho Vai devagarinho Fiz campo